E aí pessoal, continuando aqui a gameplay Command Conquer Tiberian Wars, aí nós vamos fazer aqui a campanha, Ato 2, Five Weeks Later. Commander, as I feared, GDI has retaliated with your usual shock and awe, it seems a single GDI commander from the northeastern zone has rallied their forces much sooner than expected, not only have they driven us from these blue zones, they are decimating our yellow zone strongholds all over the map, we should never have been so aggressive, but who dares tell Cain he's overreaching without fear of punishment? Please, forgive my insolence, Commander, you must understand, I only want what is best for the Brotherhood, the thought of losing this war, no, we will not lose, if Cain wants aggression, we will obey, this worked in the Second Tiberian War, it should work here, You must channel the enemy forces like water in this region, damn the attacking flow around their targets in Brazil, this yellow zone is our most pressing concern, we have a lab here drawing heavy GDI fire, Cain insists we hold this facility at any cost Ha, Brazil! I wish I could tell you more commander, but even I do not know what is going on inside of there. Word of warning brother, watch your backside, Gillian didn't get to be number two by looking out for others, she's got her own agenda, why do you think Cain didn't tell her about what is going on down in Brazil? I can trust you, right? So what I hear is Cain's building some sort of Tiberian weapon down there, that's why all the hush-hush, we're gonna wipe out GDI in one big bang, man is Cain brilliant or what? First things first, GDI's throwing the old monkey wrench, they got troops closing in on the lab as we speak, you gotta hold the line then clear out any forces they have left in the area so we can transport the... You know, stuff. As you can see, I'm on my way to Sao Paulo now commander, front row tickets to the fireworks. Ae, estamos no Brasil! Oh, Amazon não fica aqui, fica aqui, desert, deserto do Amazonas, vamos lá! Play Mission, aqui é BRR mano! Aham! Intelligence data updated. Incoming transmission. This Nod Research Lab holds a device important to Cain. It must be protected from GDI assaults at all costs. Espera um pouco, deixou 3.500, deixou usar o meu poder da multiplicaciones. Espera um pouco, deixou selecionar aqui. Se quiser depois eu posso fazer um vídeo em separado, tá? E o programinha aqui faz isso. 3.500, pronto, achou alguns registros, vamos voltar. Resume. O Raider Buggy EMP Coil Upgrade allows the Raider Buggy to temporarily disable any mechanical unit. Ops! 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 ericode a Tolevator! Ok lá! Cadê? 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 Cadê Harvest? Acabou? Ah mano! Ah! de mim ataque, deixa eu parar de reparar esse negócio, pronto, 1167, 1167, 1167, pera um pouco, deixa eu procurar, 1167, aí achei dois registros, pera um pouco, deixa eu colocar aqui os valores, vou colocar 100, 100 mil, freeze, freeze, pronto, aí vamos voltar para o jogo, e agora nós vamos tentar aqui, olha lá, yeah, multiplicaciones, agora eu tenho dinheiro, yeah, pera um pouco, pera um pouco, tropas vêm para cá, cadê, 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 aqui, tropa vêm para cá, vou fazer o flame tank, esse aqui, esse aqui, pronto, aí eu vou fazer mais um aqui, fazer doze tanque, vou fazer vêm para cá, vou fazer mais tanque, tem time aqui, ou não tem, frontal, aí deixa eu fazer aqui um crane, né, para duplicar aqui, a produção de, de equipamentos, velhas con baixa, beleza, velhas concedente, da problema, pare, Liam, seu site, as despesas, wnm, O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok Corte corp quente Ohohohohohoho Ohohohoho Eu vou fazer com uns anti-aérgios Sério? Cadê? Cadê? Oh! Anti-aérgios Cadê? 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 O que é que eu estou fazendo? Eu não sei se você está fazendo isso Eu não sei se você está fazendo isso Eu não sei se você está fazendo isso Ah, é? Deixa eu fazer aqui o aeroporto Oh, faz esse aqui? Fodeu, fodeu, fodeu E agora? E agora? Cadê? 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 Ah não! E agora? Cadê? 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 Electricidade! Ah! Vamos! Ae! Eighth! The flame will rise! The flame will rise! The flame will rise! Yeah! Eu vou colocar aqui os Upgraders, deixa eu ver aqui, oh, Disruption Tower, Staff, nearby Units, ah, venha, oh maldição, vou colocar esse aqui, ele tá aqui, yeah, e eu vou colocar aqui, ah, dá, usar os Upgraders, estou pronto, vamos lá, estamos aqui, não vou colocar aqui, é um. Os seteiros, vamos lá, vamos lá, vamos lá … Os seteiros, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer mais uma defesa, acho que eu vou fazer um, cadê, vou fazer isso aqui, emissary. Vou fazer mais um aeroporto, vou fazer um monte de avião, um senzinho, quem sabe. Beleza, vou fazer tanque, flamme, cadê, vim pra flamme, cadê, vim pra flamme, vim pra flamme. Agora é só questão de tempo. O Shadow. Os de fogo, os suicidas, os mísseis e os metralhadoras. Os de fogo, os de fogo, os de fogo, os de fogo. O青as mande. checklist. Unit under attack. The Scorpions ready. Construction completes that. Metaumcraft, meta- Dodge, ready for liftoff. The Scorpions ready. The Scorpions ready. Unit lost. Meta CummÉ الل della Earth. The Scorpions ready. Shadow. Meta CummÉ DOM. Meta CummÉ30 ready for liftoff. Vamos atacar com o avião. Esses caras não vão conseguir me atacar. Olha o tanto de tropa que eu tenho. Aê, que beleza. Ele é fraco pra atacar estruturas. Yeah! Oh, 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 oh! Que beleza! Ancer vai! Ancer vai! Ancer vai! Metamcraft, ready for fire! The Scorpion's ready! Hehehe! The Scorpion's ready! Metamcraft, Metamcraft, ready for fire! We're heading there now! The Scorpion's ready! The Scorpion's ready! Não tem mais Harvest! Yeah! We got a Scorpion's ready! Metamcraft, Metamcraft, ready for fire! The Scorpion's ready! We're going in! Opa! Venha! Metamcraft, ready for fire! The Scorpion's ready! Metamcraft, ready for fire! Metamcraft, ready for fire! Que beleza! Só isso? Só isso? É! Só nada! Venha, venha, venha! Encontro, transmissão. GDI tem construído uma base grande para começar um ataque. Essa base atrapalha o laboral. Ela deve ser destruída. Ok! Deixa eu fazer aqui as minhas defesas. O objetivo de novo é o Bono! Estamos disponível! É! Les As defesas... Cadê? 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 Esse aqui, esse aqui e outro aqui... Um opão antiaéreo... Disruption pra esconder... Pronto! Vou colocar só mais umas duas defesinhas e... Vai ficar... Bem feito... Cara, acho que só vou atar com caças... Apesar de ter tropas assim... Sobrando, né? Certo... Uh... 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 Essa vai vão aqui... Uh... Uh... Pronto! Pronto! Vamos... Exterminar eles! Outra aqui é um inchame. O que é isso? Interessante. Vamos matar esses caras. Vou destruir isso aqui. Por mais que ele tenha um bom antiaéreo, mano, ataque de saturação o cara não vai conseguir. Não vai ter ataque. Opa! Não vai ter mais tropas. E não vai ter mais tanques. Não vai ter que ver. Ohoho. Eu vou destruir isso. Isso é só. Deixa eu destruir esses aqui, opa. Hehehe, aí eles vão ficar falhando aqui a segurança. Pera um pouco, pera um pouco, pera um pouco. Aí eu vou pegar esse daqui. Vem pra cá. The Brotherhood. Venha! Entra aqui! Cara, tinha... Deixa eu ver o que eu tinha feito, brincadeira. Vem, dá esse aqui, Disrupt and Answer. Emissário, venha pra cá. Emissário, venha pra cá. Deixa eu fazer um Harvester. Venha pra cá vocês! Jéss! Nuh! Venha pra cá, Venha pra cá. Tiberium Exposure DetECTED! Venha pra cá. Venha pra cá! Aqui! Aqui! Venha pra cá! Venha pra cá! Venha para cá. Venham todos! Todos, adicionem! Adicionem! Tiberian Exposure detectives. Vamos esperar! Venham, venham para o levantamento. O Scorpion está pronto. Oh! Quanta tropa! Venham, venham para o levantamento. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Cadê? Caraca, olha quanta aeronave que eu fiz. Ok, agora deixa eu fazer aqui o Harvest e algumas pequenas diferenças. Mais duas deficiências, vai ser aqui, olha o Harvest aqui, aqui. Ah, acho que já fiz esse aqui. Disruption. Eu vou ficar escondidinho aqui. Sim. Onde estão minhas tropas? Venha para cá. Venha para cá. Vamos lá. Continua a ir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todos, venha dentro. Dentro. Acontece. Acontece. Pegue. Metamcraft pronta para o levantamento. Se ele move, bota. A roca está pronta. Coloque lá. No. Tem. É, agora sim o negócio está bem protegido. Vamos ver aqui os suicidas. Venomcraft pronta para o levantamento. Olha quanta nave aqui. O que é o plano? Deixa eu pegar esse aqui. Será que tem mais um tanque? Ae Hank! Beleza. O que mais que tem aqui em cima que eu não peguei? Só tem... Tiberian. Vamos atacar, né? Olha que maravilha! Vamos atacar, vai. Confirma, vamos entrar. Enrolando-se. Ficou! Venomcraft traqueando o target. Enclarecendo ele. Ele está em nossas situações. Take-o ele! Venomcraft traqueando o target. Traqueando o target. Sim. Acabou, gente. Acabou. Que beleza! Tem algum objetivo aqui que eu não fiz? Protect the Notherland. Ah, tá. Eu já fiz. Foi sussa! Então, é isso, gente. Brasil! Brasil! Ah! Costa Atlântica. Tá. Então, eu vou finalizar aqui a gameplay. Aguarde o próximo vídeo. Valeu!